A Toyota já apresentou em outros mercados umas modificações no Corolla, que é um dos sedãs mais vendidos do mundo e que devem aparecer aqui também no Brasil até o final deste ano. Nenhuma nova geração, mas algumas modificações estéticas, um visual mais leve na dianteira, no interior uma nova tela multimídia e na mecânica uma modificação interessante e reclamada por muitos dos usuários do Corolla, que é o híbrido subir a potência de 122 para 140 cv. Uma outra novidade que a Toyota está preparando para o mercado brasileiro é o lançamento de mais um modelo nacional, pois hoje o utilitário esportivo é o queridinho do mercado. Então ela vai produzir aqui um SUV menor, mais compacto do que e um Corolla Cross, a versão SUV do Yaris.